Música Quando eu sentei no pau grande e grosso Eu descobri o que é viver de verdade Agora eu não vivo sem Minha eu do futuro falou que isso era bom e rir Ela não mentiu, sentar no pau é muito bom Tenta de gosto, eu te olho e rebola Bate que eu gosto Vem só tatuagem, nas costas até a ponta Tenta de gosto, eu te olho e rebola Ah, vem só tatuagem, nas costas até a ponta Ah, vem só tatuagem, nas costas até a ponta Tenta de gosto, eu te olho e rebola Tenta de gosto, eu te olho e rebola Tenta de gosto, eu te olho e rebola